Acho melhor eu ir embora, né? Senão tua mãe é capaz de ficar brava comigo. Não, ela só ficou com medo porque descobriu de quem você é neto. Mãe de filha única, né? Super protetora. É. Mas você então não... Você não se importa? Não, claro que não. Meu lance não é com ela. Fica comigo. O que você acha? Que fofo, você ficou vermelho. Ah, desculpa. Eu não sou meio mané, né? Não sou meio mané. Essa é a minha maldita timidez. Você é um cara puro. E... É isso que me encanta em você. A gente não pode falar nada que você fica vermelho? Desculpa. Não, assim... Desde moleque, eu sou incapaz de seduzir alguém. Eu queria saber lidar melhor com essa situação, mas é... Eu não sei fazer isso. Você já percebeu. Eu boto os pés pelas mãos, eu falo as coisas erradas. Então não fala mais nada. Não, assim... Não falo as coisas erradas. Pássaro, eu não sei se ele é. E o que eu não sei? Ah, Isabel, Ah, Não é isso, é um grande amor. Eu quero uma lua plena, eu quero sentir a noite, eu quero olhar as luzes que teus olhos não me tem deixado ver. Agora eu vou... O que que é isso? Telefone, uma hora até. Mas só pode ser uma notícia, gente. Será que é da casa do Leonardo? Ai, por favor. Alô? Alô, Barão. Sou eu sim, Giovanni Improta. O senhor me desculpe ligar assim tão cedo da manhã do dia, né? É o seguinte, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor por acaso já teve a felicidade de algum dia comer uma... Buxada de bode? Não, meu caro doutor Giovanni, ainda não tive o prazer. E a baronesa? Buxada de bode? Não, a baronesa também não. Ela nunca experimentou esse acepip. Pois acaba de chegar o grande dia, Barão. Eu acabo de mandar fazer uma buxada de bode lá na quadra da escola. E eu gostaria de contar com a sua presença e com a digníssima presença da baronesa. Uma buxada de bode na quadra da escola de samba? Então, vocês aceitam o convite? E se nós aceitamos o convite? É claro que nós aceitamos, doutor Giovanni. A baronesa vai adorar. E eu tenho certeza que será uma experiência inesquecível. Agora só tem um pequeno detalhe, Barão, que é o seguinte. Por razões assim de logística, eu gostaria que o Sebastião não participasse do regabofe. É, logística. É, portanto, eu vou mandar o meu motorista para buscá-lo ao senhor e à sua senhora aí na sua residência daqui a uma hora. Perfeitamente, doutor Giovanni. Estaremos prontos. E muito obrigado, muito obrigado. Estamos muito agradecidos pelo amável convite. Até mais. Olha, já vi muita gente contar que teve que engolir sapo para manter seus empregos. Mas buchada de bode, francamente... Uma buchada de bode, essa hora da manhã, xerri, numa quadra de escola de samba... Será que nós vamos conseguir sobreviver? Tomara que sim, xerri. Tomara que sim.